A fibromialgia é um grande mistério para a medicina, é uma doença caracterizada por dores nos músculos, nos tendões, nos ligamentos e isso vai deixando o paciente exaurido. Por isso, muitos deles relatam também grande fadiga, sono excessivo, dores de cabeça, distúrbios de humor, ansiedade e também depressão. Muitos autores associam a fibromialgia a uma condição mais inflamatória, hoje pelos exames nutrigenéticos a gente sabe que existem muitas pessoas que tendem a inflamar mais, tem muitas pessoas que tem mais intolerâncias e alergias alimentares, muitas pessoas sofrem com disfunção mitocondrial, com desequilíbrios hormonais, desequilíbrios de neurotransmissores e por isso, o tratamento precisa incluir uma dieta anti-inflamatória, nutrientes específicos para auxiliar as mitocôndrias a funcionarem melhor, para auxiliarem as glândulas a produzirem adequadamente os seus hormônios, para combate do estresse oxidativo. Então, o uso de analgésico, medicamento para dor, ajuda? Ajuda. O uso de um ansiolítico, um calmante, ajuda? Ajuda. O uso de um anti-inflamatório ou de um antidepressivo ajuda? Ajuda. Mas não atua na causa do problema. Nós precisamos ter uma alimentação adequada, tirando o que faz mal para a pessoa, porque se a pessoa, por exemplo, tem problema com leite, continua comendo leite, consumindo leite, ela vai continuar inflamada. Se tem problema com glúten, continua comendo glúten, vai continuar inflamada. Se tem problema com açúcar, continua comendo com açúcar, vai continuar inflamada. O exame nutrigenético também mostra a forma como a pessoa lida com os açúcares, como lida com as gorduras. Então, é muito importante para esse tipo de paciente procurar um nutricionista que trabalhe com exames nutrigenéticos. O controle do estresse também é fundamental. A atividade física também é importantíssima para modular a produção hormonal de neurotransmissores, para melhorar a função muscular de nervos, de tendões. E em relação a suplementos, podemos testar vários, como ômega 3, como carnitina, como coenzima Q10, como triptofano, como clorela, ribose, SAMI, melatonina, mas tudo vai depender do conjunto de sinais e sintomas e tudo vai depender do metabolismo, que é individual, varia de pessoa para pessoa. Não é porque a doença é a mesma, fibromialgia, que toda pessoa se comporta da mesma forma. Tem pessoas que absorvem mal o magnésio, então o magnésio vai ser importante. Tem outras pessoas que absorvem pior o selênio ou o zinco, então esses vão ser os minerais mais importantes. Tem pessoas que têm um estresse oxidativo elevadíssimo, isso a gente também vê nos exames nutrigenéticos, então as enzimas antioxidantes vão ser fundamentais. Se você tiver dúvida, marque uma consulta, não fique sem tratamento. Se você tiver dúvida, marque uma consulta, não fique sem tratamento. Se você tiver dúvida, marque uma consulta, não fique sem tratamento. Obrigado.